Música Vamos aos principais eventos de São Paulo? Sim, vamos! No Jockey Club, até o dia 30, Casa Boa Mesa. No Embi, até o dia 30, Cosmética. No Transamérica, até o dia 1º de outubro, São Paulo, Boat Show. Hotel Transamérica, 29 de setembro, 1º de outubro, Congresso e Feira Biolatina. No Espaço Raca, de 30 de setembro a 2 de outubro, o Congresso de Administradores de Saúde. WTC Hotel, 1 e 2, digital, EID 2.0. No ITM Expo, de 1 a 3 de outubro, Simpósio Sinkical. Imigrantes, de 1 a 4, Fia Flora Expo Garden. No WTC Hotel, no dia 2, o Congresso Nacional de Empresas Familiares. 2 a 4, no WTC Golden Hall, ITI Brasil Congress. No Frecaneca, Mega Evento Nutrição. No Embi, o Congresso dos Corretores de Seguros. No Expo Centenorte, de 2 a 5, Expo Noiva e Festas. Dia 3 e 4, no Fecomércio, a CIAP. No Imigrantes, Taxi Point. Expo Centenorte, 3 a 12, Arte Mundi. No Memorial da América Latina, no dia 4, Fórum Fashion para Estudantes de Moda. Quer saber mais do que acontece em São Paulo? Acesse o nosso site. Visite SãoPaulo.com. Boa semana. E bons negócios.